rapaz, olha a fila pra entrar no Ikea tá parecendo fila de estádio de futebol, né? olha a fila olha a fila pra entrar no Ikea parece estádio de futebol, aqui, ó é só pra entrar ali, ó, no Ikea olha lá, olha lá que a gente, olha a fila segunda-feira, feriado aqui em Londres e a gente veio aqui passear, comprar os negócios, pra casa e olha a fila, olha lá as duas torres aqui, ó, do Ikea as torres de Babel, olha lá as duas torres de Babel, é, ó o povo passeando, quando chegar a noite é, é verdade mas hoje tem as ofertas ainda faltam outras filas pra chegar lá, olha lá parece um show lá no Recife um show de, sei lá, um show parece que você está num show, né? mas só pra entrar aqui no Ikea só pra entrar no Ikea, a fila o Ikea é onde vende, é, negócios de utensílios pra casa móveis, né? sofá, tudo, armário tudo pra sua casa é aqui no Ikea ó, já tá com dois minutos o vídeo já já deu pra captar bastante no YouTube onde eu vou botar o vídeo é vídeo pro YouTube aqui, eu sou, eu sou a DayVlog aqui DayVlog é, Luciana Solari olha aí vou botar no YouTube olha lá eu filmando eu nem limpei a câmera direito mas acho que tá bom a lente a lente, né, da câmera olha lá tá bom? tá bom?